Na pandemia, o ano passado, eu também precisei de ajuda, porque sou mãe e o meu marido esteve debaixo e não chegava para tudo e houve alguém que me ajudou e este ano, apesar também não estarmos numa situação economicamente, não posso dizer das melhores, mas comecei a ver muitos pedidos de ajuda no Facebook e decidi fazer um tacho de comida em casa e pôr um post no Facebook quem quisesse e precisasse de uma refeição para vir buscar naquele dia. Fazia duas vezes por semana na minha casa, mas a ajuda cresceu e ainda bem, mas começou a haver doações de bens alimentares para o tacho e também para entregar às pessoas, porque as famílias também pedem leite e outras coisas que também não têm em casa, doações de roupas, sapatos, mobílias e como eu não tinha espaço para tal efeito, pedi se alguém teria algum espaço disponível que pudesse ceder para isso, na altura não consegui e entretanto fui lá contratada pela Associação Quatro Corações, que iriam abrir a antena aqui em Torres Vedras e tinham um espaço ideal para isso e em vez do tacho solidário ser duas vezes por semana passar a ser de segunda a sexta, que seria uma mais valia para estas famílias. É uma satisfação eu saber que de segunda a sexta-feira estou a cozinhar, mas além de ser trabalhoso ultrapassa isso, estou a cozinhar para pessoas terem uma refeição em casa digna. Agora está complicado, desempregado, sem moradia, sem familiar e agora dependendo mesmo da doação do centro e de Deus principalmente. O que está a ser neste quadro? Já faz um tempo, uns meses, faz uns meses, mas eu vou fazendo biscate aqui e ali para ir garantindo alguma outra ajuda, além dessa... Somos seis lá em casa, só a minha mãe é que trabalha. as contas, é tudo ao mesmo tempo, somos muitos, nesta situação do Covid não conseguimos emprego, somos todos jovens e quando não há vergonha e quando se precisa temos que pedir ajuda e não é preciso ter vergonha, quando é necessário temos que andar para a frente, pedir ajuda, saber agradecer e nunca desistir, que é o mais importante. Desde a semana passada, eu soube que estavam a doar, comer e como eu estou desempregado e o meu marido também, optamos por vir aqui, é uma ajuda, tenho duas crianças pequenas, a estudar e preciso, também tenho problemas de saúde. Eu sou voluntário e tenho tempo porque tenho o meu estabelecimento fechado, tenho um café, qualquer, tenho alguma experiência em hotelaria e como estou em lay-off consigo dar mais tempo e apoiar aqui na Quatro Corações. Ocupo o meu tempo, ajudo as pessoas, sinto-me muito mais útil, dá-me muito mais prazer estar aqui e ajudar as pessoas do que estar em casa sem fazer nada. Nós iniciámos com cerca de 40, 45 refeições, hoje vão sair cerca de 135, 140 refeições, porque entretanto já veio aqui mais uma família a pedir ajuda. Na sua maioria são pessoas que até tinham uma vida mais ou menos organizada, mais ou menos estruturada, mas com a pandemia viram-se obrigadas a fechar negócios, viram-se obrigadas a ficar em situações de lay-off ou mesmo desempregadas e, portanto, tiveram de recorrer a esta ajuda por estarem completamente desamparadas. E, efetivamente, há cada vez mais pedidos de ajuda, mas também temos visto a outra parte, que há aqui uma onda de solidariedade muito grande em Torres Vedras, que nos vêm entregar sem estarmos à espera. Obrigado. 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 Obrigado.